O que é que é eu? Mas a minha aspiração era ter um violão Para me tornação Ele então me aconselhou, antes já não tem valor Essa velha me voltou e sempre gostou O meu pai tinha razão Tinha eu 14 anos de idade Quando o meu pai me chamou Me perguntou se eu queria Estudar filosofia Ele ensina o que tinha E a minha irmã Tinha eu 14 anos de idade Mas a minha aspiração Era ter um violão Para me tornação Ele então me aconselhou Que a minha irmã E o seu tio É esse mito Que eu queria E o seu pai tinha razão Vejo o santo a ser de ti E o santo está exercito Não vejo a vida do amor Eu estou com certeza Mas eu estou encargurado Eu não vejo não, Senhor Tinha eu 14 anos Quando meu pai me chamou Perguntou-me se eu queria Me escutar que você filha E me ensina o que tem a linha Hoje eu filha e a ele Maravilhinha no coração Era meu violão Maravilhona também Ele então me aconselhou O saldista não tem balão Minha carreira me doutor Se eu não sou Minha carreira me doutor 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 Obrigado.